Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Segundo fucking episodio de Call of Duty World War 2, vamos lá tipo armar o caos, no primeiro episodio já vimos o que é que a guerra faz, já vimos o pessoal a morrer. Ok, já vimos o pessoal a morrer e isto é tipo, é complicado não é, como se pode imaginar. Pessoal, espero que vocês estejam a gostar, o hype era bastante grande para esta série. Bom, vou tentar aqui flanquear. Bem-vindos. Bem-vindos. Vim-vindos. Não posso deixar-lhe retirar o canto! Estou em posicionamento! Ninguém vai entrar! Preciso de ammo, senhor! Aqui eu estou! Abre o fogo! Alguém vá para a MG! Para vocês deixarem-me ir para a MG! Oh puta, esta MG não faz nada, Zé! Eu estou batido para caralho! Putz, estou batido para caralho! Aí, eu matei-me, não me acordei! Aí, putz, o jogo está... Estou jogando lá, mano! O jogo não está fácil! Estou batido! Dá-me munição! Deixa-me ir para a MG! Deixe-me curar primeiro! Oh, Gender jogou! Digo já! Gender jogou mesmo! Jesus! Isto não está fácil! A sério? Oh, mano! Estou a pedir à meia hora para sair da MG, Zé! Eia, putz! Esta parte está bue da f***! Está mesmo bue da f***, Zé! Não está bem! Não dá nada fácil não! Não dá nada fácil não! Jesus, para aí que eu já te vou contar como é que se faz Está ali uma granada Usa um first aid, não está nada fácil isto Não está mesmo nada fácil Tem uma da gaija para disparar para mim, what the hell Que caralho Que caralho Graças! Daniels! Thermite! Fire in the hole! Jesus! Ganda cegada! Muito bom este jogo, pessoal! Também é muito bom! Nós perdemos tantos! Mas nós levamos à praia! Falei a caramba alta! Está vivo? Está! Jesus! Afinal não morreu, pessoal! Altamente! Eu te dou! Eu digo que estamos bem. Nós vamos ver isso. Para o final! Para o final! A Cegada! A Cegada! A segunda guerra mundial foi brutal mesmo! Nenhum de nós poderíamos ter preparado para isso! Mas você veio através quando ele contou! Obrigado, senhor! Eu... Você vai estar bem, filho! Obrigado! Sim, senhor! Claro, eu vou! A Cegada! Pessoal! Bem! Inicio épico! Bem mais do que épico! Lindo! Lindo! Lindo mesmo! Pessoal! Este jogo está com qualquer coisa de especial! Ok! O dia e dia está feito! O que é os movimentos? Ah! Tem cenas para serem descobertas! Ok! Fiz! Ok! Porreiro! Então agora podemos fazer a Operation Cobra! Que... Será... A segunda... A segunda operação! Deixa-me ver! Pessoal! Mas vamos fazer uma coisa! Ok! Vamos fazer aqui uma coisa! Muito honestamente! Eu sei que o episódio vai ficar muito curto! Porque... Eu não fazia ideia como é que funcionava o sistema do D-Day! Ok! Ou melhor! Do Call of Duty! Por isso! Eu gravei parte do D-Day! Parei! E depois continuei agora neste segundo episódio! Mas o que eu vou começar a fazer! É fazer os episódios por operação! Independentemente do tempo que eles levem! Pode levar 30 minutos! 40 minutos! Uma hora! I don't fucking care! Ok! Vou fazer assim! O... O... A gameplay aqui no canal vai ser assim! Por... A partir daqui para a frente vai ser por operação! Por isso! Assim temos que fazer a operação Cobra! Vamos fazer a operação completa! Depois vamos fazer a outra! A outra! A outra! A outra! A outra! Sempre assim! Ok! Pessoal! Vai ser assim que vamos trazer aqui! A Call of Duty! No canal! Em vez de se calhar trazer então! Dois episódios por dia! Como estava a pensar em fazê-lo! Vou trazer apenas um episódio! Ok! Com a operação! Uma operação por dia! Porque elas podem ser variáveis também! Dependente! Se a operação demorar meia hora aí! Eu faço dois! Se demorar uma hora! Já só faço um! Ok! Malta! Obrigado a todos pelo fucking do apoio! Não se esqueçam de deixar like neste vídeo também! Vemo-nos num próximo vídeo! Numa próxima live! Vou estar em live às sete e meia na Twitch! Não se esqueçam! Grande abraço para vocês! Malta! Apareçam lá! E já sabem! Zero out!